Mas o que são blowers? Blowers são aplicativos pré-carregados no seu aparelho e que a maioria deles ou são desnecessários para você ou para o sistema, no caso para o fabricante não, mas para o sistema não é tão importante para o funcionamento do sistema em si, não é essencial para o sistema, não é essencial para você e muitos deles são inúteis. E, pior, ficam enviando dados, coletando informações sobre você e mandando para servidores externos e eu vou mostrar agora na prática. As pessoas adquirem os seus aparelhos e ali o que mostra para elas é que tem poucos aplicativos. Antigamente você via as fabricantes com um monte de aplicativo instalado ali e você podia até desinstalar, mas ruim, né? Fica uma coisa incômoda, você compra o aparelho e ele vem cheio de aplicativos que você tem que ir lá, desinstalar. Então, eles arrumaram uma estratégia de fazer parecer que não tem tantos aplicativos no seu smartphone. E aí você descobre que, na verdade, o seu aparelho não vem com aquelas poucas dezenas de aplicativos que você vê ali na home. Se você pegar os aparelhos dispositivos da Motorola ou da Samsung, você vê ali que tem alguns aplicativos, alguns dos mais comuns, que é da Google, que sempre vem ali instalados no aparelho, você não pode remover. Esse é o problema da maioria dos blowers, né? São pré-carregados de fábrica e você não pode desinstalar. É essa desinstalar da forma tradicional, ou seja, indo lá, mantendo o dedo pressionado sobre o aplicativo, vou arrastar ele para cima e remover, deletar ele da forma padrão, ali na interface de usuário. Esse é o problema. O aparelho vem carregado com vários aplicativos, muitos deles escondidos, e aqueles que o usuário consegue enxergar, ele não consegue remover da forma tradicional. E o que esses aplicativos fazem? Basicamente, coletar um monte de informações sobre você. Vou pegar um exemplo aqui, dessa aplicação MTP. O MTP é um protocolo que possibilita a comunicação entre o telefone e o computador. Se você observar, ela tem acesso à internet. É mostrar apps sem internet. Se eu clicar aqui, elas continuam. Então, elas acessam à internet. E se eu me conectar aqui neste momento, você vai ver que ela vai começar a ligar para casa, que é o termo que se usa, para quando a aplicação começa a se comunicar com a rede, se comunicar com os servidores externos. Então, eu vou ativar aqui o Wi-Fi. Ela tendo acesso ao Wi-Fi, ela vai começar... Vira até meu Wi-Fi ali, né? Não era para ter mostrado isso não, mas... Enfim, aqui está. Você vê? Ela está doida aqui. Ela está louquinha tentando ligar para casa, tentando mandar alguns dados para servidores externos. Mas é uma aplicação que a única função dela é me ajudar a me comunicar com o meu computador, esse aparelho com o meu computador. A única coisa que ela faz é isso. Por que ela precisa acessar a internet? Será que é para avisar a Samsung qual é o tipo de dispositivo que eu estou me conectando agora ao meu smartphone? Será que é para avisar que eu estou me conectando de Windows, Mac, Linux? Será? Quando eu clico aqui, aqui eu vou ter acesso... Eu não estou me conectando à internet, eu não acesso o browser aqui, nada, tá? Então, eu vou me conectar aqui pelo computador. Abriu uma aba aqui. Vou copiar o endereço do servidor, que o NetGuard, ele te mostra o endereço do servidor ao qual a aplicação está se comunicando. Então, nesse momento aqui, essa aplicação, que não faz nada, além de auxiliar a conexão USB entre o meu computador, se eu não me engano, é uma estação de rádio amador. Está tentando se comunicar com uma estação de rádio amador. Para que isso? Não sei. Tem outros IPs aqui. Vou pegar um IP diferente. Toda hora muda aqui. Vou pegar esse TAR aqui. Mais uma vez. Copiar ele aqui. Vamos ver para onde está enviando. Esse aqui é outro servidor. Aqui, ela está tentando se comunicar com Linode. Linode é essa empresa que fornece hospedagem. Pode ser algum serviço hospedado na Linode. Agora, que serviço é esse? Ninguém sabe. Então, perceba, essas aplicações, elas ficam o tempo todo tentando se comunicar com a internet. Então, por mais que ela não tenha, talvez, ela não solicite tantas permissões assim, ela se conecta, fica doida para se conectar. Está aqui doidinha para enviar a comunicação, enviar, se comunicar com os servidores externos e enviar dados relacionados ao que eu não sei, mas eu suspeito que seja a interação entre o meu computador e o telefone para servidores externos. Se ela tem recursos limitados, se não faz sentido ela ligar para casa, ela se conectar a servidores externos, ela não deveria estar aqui. Você deve removê-la, certo? Não, não nesse caso. Infelizmente, você não pode remover. Porque se eu remover agora, se eu desinstalar essa aplicação, eu simplesmente não consigo acessar este meu aparelho. Então, eu não posso remover essa aplicação. O que eu faço? Bloqueia, então, a internet usando NetGuard. Neste caso aqui, ela for essencial para você, a última solução é bloquear a comunicação com a internet. Então, ela deixa, ela está aqui tentando se comunicar com os servidores externos, mas eu estou bloqueando aqui. Quer outro exemplo? Launcher. Launcher, vocês sabem o que é Launcher, né? Launcher é isso aqui, é essa interface aqui onde você vê os aplicativos. Só isso aqui, essa tela é chamada de Launcher. Só isso aqui, essa telinha, a Home. Ela só faz isso, ela só mostra as aplicativos. Quer dizer, não é só, né? Mas para o usuário, é isso que ela fornece. E mesmo assim, e é uma Launcher que eu não estou usando nesse momento. Essa Launcher aqui é uma Launcher de emergência. Ou seja, quando eu ativo essa opção aqui, que é Economia de Energia. Quando eu ativo Economia de Energia, aí entra em ação, abre essa Launcher, é executada. E o que ela faz? Está ligando para a casa, que está louquinha tentando informar aqui, não sei o que, nem estou usando ela. Mas está tentando aqui, se comunicar com vários servidores externos. Então, vamos lá.